Olá pessoal, chegamos ao vídeo 9, eu estou tentando fazer vídeos agora de até 10 minutos no máximo, estou reduzindo, tá? Então vou contar algumas histórias minhas de novo, nem todas deram empurrada, mas entendem que, vocês têm que entender, que teve uma atitude que tem relação com isso, e eu vou explicar porque que eu defendo a ideia da pressão verbal. Quando você faz uma pressão verbal, meu irmão, e agora? Agora, a linha é essa, qual vai ser? Você tem que ter algo para te bancar, senão você é especialista em teatro, eu já vi isso acontecer. Então, quando te bancar, vamos supor que esse cara queira realmente cair dentro, você vai poder cair dentro com a certeza que vai arrebentá-lo. Para isso, você tem que ter esse conhecimento todo do combate, muitas artes marciais ajudam também, claro, mas muitas acabam levando vocês a problemas, quem vê meus vídeos vai entender isso, você levar o cara para o chão, em vez de apagar o cara em pé, e o cara tiver amigos, e coisas assim, né? Você tentar dar uma chave quando o cara consegue ter a mão livre de socar, não é tão simples assim. Então, a ideia da pressão verbal, e a confiança que você tem para poder fazer essa pressão verbal, ela depende de você se garantir, de você ter algo nas suas costas que você possa se garantir. Então, eu uso esses exemplos. Então, vamos lá. Minha primeira esposa estava grávida da minha filha, a Letícia, tá? Eu estava andando com um carro, o seu nome, o meu carro era o prêmio da Fiat, na época, um dia de discurso, e um ônibus passou e arrancou o super retrovisor da direita. E tinha um ônibus passando. E a academia fica na frente, atrás de um ponto de um ônibus. Então, o que que acontece? Isso aconteceu na Avenida Ponte Bonfim, aqui na Tijuca, na frente da galeria do Esquilho, que tinha uma galeria do Esquilho, Oscar, sei lá, que é com o Wilson, não é? E onde era a academia Bifit, que eu não tinha começado a dar aula ainda, coincidentemente. Tem uma pizzaria maravilhosa, acho que é o Brotinho da Tijuca, o Brotinho de Ouro, enfim. E no fundo da galeria tinha um baobá, na época, que era uma pizzaria boa. Aí, veja bem, aí o cara respondeu para ele o retrovisor. Eu falei, porra, meu irmão, e o cara continuou indo. Aí, quando o sinal parou, lá na frente, que aí, foi exatamente aí que ele parou, tá? Porque começou atrás um pouquinho. Parei com o carro na frente dele para ele não andar, saltei e fui conversar. Ele fechou a porta na minha cara, aquela porta sanfonada, dei um bico na porta, a porta fez assim, eu abri. Porra, meu irmão, como é que vai ficar meu espelho aí, vamos conversar. Aí o cara, ah, você me xingou. Eu não xinguei o cara, estou falando, não xinguei o cara nem nada. Não xinguei não, meu irmão. Vou passar por cima, cara. Quando ele falou, vou passar por cima, eu acho que bateu aquele instinto de ser pai, a minha mulher está grávida, né? Aí eu peguei o cara aqui, por aquela virilha da calça aqui, pelo nariz, pelo cabelo e pelo nariz, tudo junto. O cara era um baixinho, não tinha chance nenhuma comigo, ele não sabia lutar. Então eu peguei o cara, levantei, taquei no chão. Cara, eu enchei ele de pisão, um bico, um monte de mulher dentro dos braços. Eu acho que só tinha mulher. Aí moço, eu vou escolher, não moço, você quer. Meu irmão, presta atenção. Tudo da vida não levanta, não levanta enquanto não entrar no carro. Se você levantar, eu vou voltar. Então eu entrei no carro, vi o cara ali, ó, saí, acabou a história. Não vou ver espelho nem nada. Minha primeira esposa falou que não ia esquentar. Mas o cara, não é pelo esquentar, é pelo desaforo do cara. Mas isso aí, ele ficou para isso mesmo. Então trouxe o cara e a mente feito por ele. Vamos lá. Elevador. Cara, minha filha já tinha nascido, minha filha já tinha nascido. E eu morava no 1301, no edifício, que na verdade ele tinha 15 ou 16 andares, porque tinha dois andares de garagem, tinha play e tal. Então tinha, é, tinha uns 16 andares. E aí, cara, começou assim, umas 11 horas da noite, sei lá, começou um barulho. POM! UAU! Meio metálico, assim. POM! UAU! De onde que vem isso? Pega o interfone, pô, cara, não queria reclamar com ninguém, não. Mas fala que o cara de cima parava. Não era. Fala para o cara de baixo parava. Não era. Não era o cara do lado também. Aí parava o som. Aí voltava o som. Uma e meia da manhã, minha filha acordou, ela dormia no meu quarto ainda, era bebê. Porra, botei a bermuda. Não botei a camisa, que é uma coisa rara, porque eu não gosto de ficar sentindo sem camisa, acho um desrespeito. Mas eu estava puto, meia da manhã, e eu descobri que era o cara do lado. O que que estava acontecendo? Entre meu apartamento, meu quarto e o prédio do cara, apartamento do cara, tem uns elevadores, tinham dois elevadores ali. Então alguma coisa que ele estava martelando na parede, passava pelo metal dos elevadores e chegava num barulho de metal meio maluco lá no quarto. Esses prédios novos são todos meio vagabundos, né, cara? Não tem essas paredes sólidas que tinham antigamente. Aí o que aconteceu? Eu toquei a campainha, abriu a porta com uma mulher que era maior que eu, a mulher dele. E ela não deu nem tempo para falar, não, não, calma aí, calma aí, estava escrito na testa dela. Eu avisei que ia dar merda. Não, calma. Aí veio o marido, o cara mais ou menos do meu tamanho, talvez um pouco maior. Meu irmão, olha só, cara, eu estou querendo dormir, estou levando desde 10 horas da tarde, da noite, 11 horas, sei lá. Estou aqui tocando os interfones desesperados. Aí o cara vira para mim e fala assim, está quase acabando. Eu falei, não, bicho, olha só, presta atenção, minha filha já acordou, ela é bebê, eu já estou aqui, porra, querendo dormir, eu saio daqui cedo para dar aula, cedinho, precisa aguentar que tem a imagem aqui, pronto, cedinho para dar aula e nada está resolvido, o cara já está quase acabando. Quando o cara foi falar o terceiro, eu falei, meu irmão, olha só, o tempo vai fechar, o que que tu não entendeu? Calma aí, não, calma, você não está vendo que eu estou calmo? Calma aí, ele, pá, fechou a porta, parou, não teve nada de aula nenhum. No dia seguinte, o síndico veio reclamar comigo, o senhor Orlando, já faleceu, pô, Paulo, recebeu uma queixa, que você ameaçou, eu adoro, olha só, eu não ameaçei ninguém, o senhor Orlando, o clima não está ruim, sarcasmo, ele riu, eu falei, bom, agora falando sério, senhor Orlando, eu resolvo meus problemas, qual você tem? Ele, 78, 76, sei lá, morreu com mais de 80, eu falei, presta atenção, eu resolvo meus problemas, eu não vou tirar um cara de 70 e tantos anos da sua casa, 1 e meia da manhã, para resolver um problema que é meu, o senhor está entendendo? O problema é meu, é minha responsabilidade, eu protejo minha família. Aí ele, não, não, já entendi, é isso aí. Foi um negócio tão curioso, essas coisas foram acontecendo, no mesmo prédio, quando eu trabalhava em informática de Terninho e tal, na época eu estava na Petrobras, já contei alguma história lá no vídeo anterior, em dois vídeos anteriores, e cara, eu cheguei no andar, estava todo mundo no andar, menos a minha filha, ela tinha uns 1 e meio, 2 anos por aí, aí eu vi a Márcia, que é a minha esposa, cara, o que aconteceu? Não, a Letícia não tinha rede ainda no apartamento, porque ela era pequena e gatinha, e a minha esposa ficava em casa o tempo inteiro, ela falou, não, a Letícia estava sozinha, ela fechou, ela sozinha, minha filha fechou a trampa embaixo, cara, não dá tempo de chamar o bombeiro, não, a pessoa gritando, eu fiz assim, com a porta, eu vi que a porta era vagabunda, então preste atenção, o que eu estou falando aqui, não é um segredo de Karatê, de quebrar pardil, porta vagabunda, era madeira fininha, madeira fininha e dentro tinha um papelão, porta do apartamento era assim, cara, eu falei, seguro Terninho, abri aqui, dei um murro, atravessou, tirei até foto na época, atravessou, abri um ferrolho, todos os caras no corredor olhando assim, aí me lembro da Dona Maria, que era do vizinho, mas não andava, mas estava lá, aí eu sabia que você era bom de judô, judô não andava, eu acho que eu nem nunca fiz na vida, apesar de ter conhecido alguma coisa, assim, mas nunca fiz na vida, botei aqui na academia agora, tá, professor Michel, nota 10, e aí o pessoal começou a me conhecer, né, cara, por essas coisas assim, então teve algumas situações no prédio, que por exemplo, fecharam o cozinheiro, que tinha um cozinheiro num prédio, tinha um restaurante, ele tinha fechado, não tinha chegado ainda, e o pessoal sabia que eu sabia abrir fechadura fechadura, porque eu fiz um curso, é um dos cursos do combate, o curso de você abrir fechadura com grampo de cabelo, essas coisas, se alguém quiser, tem que vir fazer combate para eu conhecer você, para fazer esse curso, entendeu, não é um, não sou eu que dou, chamo especialista, não é um curso dado para qualquer pessoa, entendeu, pessoas que já estão treinando aqui, que eu já conheço, a gente já levantou a ficha e tudo, aí o que que aconteceu, aí teve mais uma situação, que foi uma situação bem absurda, porque todas as situações são absurdas, né, o prédio está aqui, tem duas entradas, uma pela General Roca, outra pela Álvaro Rodrigues, embaixo de um shopping dos sabores, que é um shopping de comida, e outro hortifruti, Botafogo, então o pessoal atravessava o playground, né, morava lá, atravessava o playground, aí eu, vindo do metrô, atravessava aqui para ir para o meu prédio, que era do lado da General Polidoro, General Roca, então eu estava atravessando o Play, aí tinha um marombeiro grande, né, o cara mais alto que eu, mais forte, bem mais forte que eu, e eu não era, quando eu era gordo assim, e aí o cara gritando, mas que eu acho que tinha uns 4, 5 anos, entendeu, que eram amigas da minha filha, Patrícia, lá, o cara gritando, eu achei aqui um absurdo, aí eu andei mais um pouco, cheguei até o pai de uma delas, que eu não vou falar um ano, falando, o que está acontecendo aí, o cara está gritando com eles, que não sei o que, o cara não tinha coragem de vir falar com outro cara, apesar da filha dele estar sendo agredida verbalmente pelo cara, achei que era uma coisa extremamente absurda, falta de hombridade do cara, apesar dele ser um cara legal, mas acho que tem um pouco de falta de testosterona, aí eu cheguei assim, aí fulano, o que está pegando aí, foi aí que eu aprendi o nome dele, né, não, porque essas crianças estão jogando água, aí eu apertei o bebedouro, olha cara, essas meninas aqui não são de uma confusão não, são amigos da minha filha, mas o bebedouro ele está de jeito do lado, aí o cara começou a falar, meu irmão, tu está reclamando de que? Tu está de sunga, cara, a piscininha ali, você está reclamando de que, meu irmão? De que? Aí o cara reclamou no síndico que estava sendo humilhado, pá, aí teve uma outra situação que muitos vizinhos foram, que é para um hotel, fazenda em Saquarema, vizinhos que criaram muita amizade, porque tem muita criança da mesma idade junto que estudava no mesmo colégio, que era o Santa Rosa, né, Santa Rosa de Lima lá em Botafogo, minha filha vida. Então, o pessoal viajando, uma senhora de uma outra mesa começou a passar mal, fiz curso na Cruz Vermelha de Enfermagem, o pessoal vê a mulher, chama a ambulância, pá, 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 então eu fiquei meio conhecido por um cara que resolviu esse tipo de problema. Teve uma outra situação de um cara, um vizinho querendo dar porrada no outro, o pessoal falava assim, vai lá, Paulo, você fala, eu falei, meu irmão, fica direitinho, isso eu vou ter que resolver com vocês. O pessoal respeitava, o pessoal me respeitava. Agora, teve uma vez que foi ridícula, eu dou aula de combate na Byfit, tipo, minha esposa me chamando, porque a vizinha, né, que era, tô falando com a 5 letra G, bem amiga dela, ah, porque tava com medo, porque tinha um cara cercando o prédio, eu falei, olha só, vocês acham que eu vou ser daqui da Tijuca, pra ir pra Botafogo, pra resolver o negócio? Não tem homem na porra desse prédio, não, dois prédios, pô. Aí, não tinha nada a ver, o cara tava vendo o Sintecho, pra fazer uma obra lá, quer dizer, e o pessoal com medo ligava pra mim. Então, tem algumas coisas estranhas, mas quando você cria um nome, né, você dá aula disso, dá aula daquilo, a quantidade de garotos que foram treinar lá comigo, no Botafogo na época, foi enorme, tá, é, o Ellison, com o Jean, é, Leandro, os amigos deles, o Daniel Godinho e tal, todos eles foram treinar lá, porque eu era vizinho, então eles achavam legal, então, criou-se essa, essa situação. Bom, já passou de 10 minutos, vou cortar, pausa.